Fala galera, aqui é o Abbot e no vídeo de hoje estou trazendo novamente para o canal Boas.io Só que agora na versão de celular, cara E tudo na versão de celular fica mais legalzinho, velho É legal jogar aqui no celular, né? Boas.io versão celular, versão mais completa que a versão de computador Versão oficial, então não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Ativar o sininho de notificações e deixar o likezão do vídeo Para ajudar o Abbot Gamer Beleza, bora dar um play e bora jogar Beleza, tutorial Tá, eu já sei cara, já joguei Eu tenho que circular as coisinhas para ir lá e ganhar massa Beleza, agora eu venho aqui no carro Sai daqui cara, eu queria ir antes Ganhou Agora na casa, circula Beleza, bora lá para a partida Vamos circulando tudo, né? Olha que gráfico bonitinho, cara Bem legal mesmo Essa minhocona aqui que sai capturando tudo Já falta 30 segundos, é muito rápido de esquecer disso Vamos tentar pegar esse vaso E lembrando que o último sempre vai sendo eliminado Não sei o que aconteceu, mas os caras nasceram bem maior que eu O que é isso? Acho que enquanto eu estava fazendo o tutorial, os caras foram crescendo Rapaz Falta quantos segundos? 10 segundos Não, fica vendo A Boutique sabe jogar Vamos circular tudo aqui, ó 4 segundos 2 1 Beleza Aqui lugar Fiquei em primeiro, segundo, terceiro, quarto Quinto lugar Porque os caras saíram da minha frente O que é isso? Bora continuar Beleza, 2 1 Começou Bora vir aqui, cara Olha, mas o gráfico aqui do celular está mais bonitinho que o gráfico do computador E a jogabilidade está melhor, não está travando Cara, está demais esse joguinho aqui O último vídeo desse jogo aqui, cara Foi um grande sucesso Teve 160 mil visualizações aqui no canal Vocês gostaram demais Então é por isso que eu estou trazendo mais um vídeo dele Vamos ver se as minhas habilidades estão melhores, né? Estou crescendo pra caramba Vou pegar uns cômodos aqui, ó Porque eu quero virar um mega monstro minhocoso aqui Uma minhoca gigantesca Eu estou, é muito grande Pelo amor de Deus, cara Vou pegar todos esses móveis aqui Vem cá E beleza Primeirão Estou em primeiro lugar com 14 mil pontos Falei, velho A primeira os caras começaram na minha frente, não é possível Ah não, vai acabar Ai Tá bom Terminei em primeiro lugar Só que eu esqueci Que o tempo acabava tão rápido assim Olha aí Novidade Vamos assistir Consegui liberar uma skin maneirona Que não tinha lá no computador Então, ou seja Temos novas skins Uma atualização aqui do jogo Beleza Ganhei o negócio aqui E estou com a nova skin Olha que legal Vamos pegar as coisas pequenininhas Vamos já circular esse poste aqui Bora lá Estou crescendo Tem uma minhoca de sushi aqui Pra quem não viu, velho Que engraçado Pega o lixo O tempo está acabando muito rápido Pega o banco Não gostei muito dessa skin não Tem skins melhores que essa Pega aqui Agora vou começar a pegar as coisas maiores Boa demais Quero parquinho Parquinho inteiro Já queria circular É uma casa Será que tem casa nesse mapa? Eu não lembro Beleza Aqui Pega tudo Podia dar pra sair ali fora Beleza Boa 28 mil pontos Segundo lugar Está quase me passando Está bem escassa as coisas aqui Falta 10 segundos Calma aí Vamos tentar fazer uma mega De uma circulação aqui 5, 4, 3, 2, 1 33 mil pontos Level 3 completo Boa demais Bora lá começar o próximo level Caraca Cheio dos milhos Olha o tamanho desse milho Pra você ver que eu estou pequenininho Só que Que engraçado Porque eu estava conseguindo circular o parquinho Os bancos E agora eu estou menor que um milho Que que é isso? Está meio esquisito isso daqui Falta 60 segundos Vamos ver se a gente consegue pegar esse trator Tratorzão maneirão Você foi pego Caraca Aqui beleza Já estou do tamanho que eu estava antes Pega aqui Agora eu quero circular todo esse feno Eu quero liberar mais skins Tem umas skins muito massa Vai Galera Seguinte Deixa aquele like Não se esqueça De deixar o like Teu like Ajuda demais o canal Vocês não tem ideia O tanto que o like ajuda Então Mano Dá o like Feliz tratorzão Pega o tratorzão Já pega aqui a plantação Boa 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 Estou muito lerdo Falta 17 segundos Então vou fazer uma mega De uma circulação aqui Pra chegar A 100 mil pontos Vai lá Vai lá Vai lá Boa 100 91 Quase Quase consegui 100 Só vou pegar um milhinho aqui E beleza 92 mil e 700 pontos Beleza Bora para o level 4 Galera Lembrando Eu tenho um segundo canal E nesse segundo canal Eu posto vídeos Deu jogando Apenas jogando Sem facecam Por exemplo Eu vou lá Jogo um monte Um jogo Pra pegar umas skins Maneronas Pra postar Aqui no meu canal Principal Esses vídeos Deu jogando Em off E são postados Todos lá No meu outro canal Então se você Quer reconhecer O meu outro canal Vai lá Clica aqui Nesse card Ou clica No primeiro link Da descrição Ou espera o vídeo Acabar Que vai aparecer O nome dele No final Pra você clicar Beleza Vamos lá E se inscreve Aproveita E se inscreve No canal Chama Abut Plays Muito maneirão Mesmo Vamos continuando Aqui com a minha Minhocona De 172 mil Velho É muito grande Vamos tentar Circular tudo aqui Será que eu vou conseguir Eu não sou tão grande ainda Vamos tentar Falta 38 segundos Vai dar Vai dar Peguei tudo Negócio gigantesco Boa 286 mil pontos Falta 28 segundos Vamos circular Tudo Desses prédios Aqui Vira aqui Senão não vai dar Estou em primeiro lugar Isoladaço Boa Consegui Falta 17 segundos Então vou fazer Uma mega Duma circulação Aqui Vou circular tudo Vai dar tempo Meu Deus 7 6 5 4 3 2 1 Consegui Cara Consegui Level 5 Caraca Mano Espera aí Vou ganhar alguma coisa Vou pegar isso Vamos para o level 6 Pega as caixinhas Fiquei pequenininho De novo Será que tem novos levels Não sei Esse aqui Eu acho que é a mesma fase Eu acho que o último level É o 5 Depois fica repetindo Se eu não me engano Vou pegar esse carro aqui É a mesma fase sim Essa fase aqui é muito legal Eu só queria trocar de minhoca Estou com essa minhoca esquisitona aqui E eu queria outra minhoca Vamos circular tudo aqui Estou com 402 mil pontos Não Esse aqui é muito grande Não vai dar Vou pegar aqui Boa Falta 29 segundos Vamos entrar aqui do meio Com a nossa minhocona Já circula tudo aqui O exército Agora eu vou pegar Tudo Esses prédios Junto Com a montanha russa Calma aí Vamos pegando tudo Peguei Beleza Agora eu vou vir aqui E vou pegar Tudo esses prédios também Caraca Tá acabando já Falta 7 segundos 4 3 2 Não vai dar Velho Foi muito rápido Desbloqueei A skin do sushi Caraca Vamos usar ela Vamos continuar Que engraçado Minhoca sushi Velho Quem que gosta de sushi Ele não é japonês Então vamos fazer o seguinte Se você assistiu O vídeo até aqui Comenta aí Embaixo Aqui embaixo Nos comentários Minhoca japonesa Beleza Que vou dar aí Um coração No teu comentário E vou responder Se você fizer Alguma pergunta Oh cara Não se trave não Boa Vou fazer um circulão Aqui gigantesco Só tem eu E mais um Ele vai perder Ele vai perder Vai 10 mil Falta 20 segundos Que eu vou fazer Vou circular Vai ser tudo Essa área aqui 15 segundos 4 12 Caraca Vai dar Vai dar Vai dar Não Caraca Ai 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 Consegui Consegui Level 7 Completo 614 mil Ponto Estou muito gigante Então não se esqueça De deixar aquele like Deixa o like Ajuda demais o canal Deixa o like E Ativa Notificações E Se inscreve no canal Último duelo Abute Versus Minhocão Minhoca japonesa Versus A outra Minhoca Caraca Só eu contra o outro Nossa Tá a mesma coisa Os dois Tão no mesmo ponto Por isso que chama duelo Olha que legal Não cara É muito grande Consegui Beleza Cresci bastante Tá bem disputado Calma aí Calma aí Que eu não vou perder Pra esse cara não Calma aí Vem ganhar de mim não Cara Você não vai ganhar De mim não Vou pegar É tudo aqui Eu sou guloso Mesmo E você vai perder Vai ser tudo Cara Você é muito lerdo Falta 11 segundos Vamos lá Olha lá Outro mapa Ali do lado Que legal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai acabar Vem se Vem se Você ganhou Caraca Mano Minhoca japonesa Fantástica Cara Galera Olha isso Liberei essa E essa skin Tem pra liberar Essa daqui Essa daqui Todas as skins Maneironas Pra liberar Olha que legal Cara Dá pra eu tentar Dá pra eu jogar Com ela Vamos dar uma tentadinha Aqui Olha a skin Maneirona Que eu consegui Desbloquear Velho Skin do dragãozão Olha que massa Que legal Cara Não sabia Que tinha skin Assim Vamos lá Vamos tentar Vencer essa Rapidão Vamos tentar Vencer essa Daqui Rapidão Olha o cara Gigantesco Caraca Velho Desse jeito Eu não vou conseguir Vencer Meu Deus Os caras Tão gigantesco Calma aí Falta 43 Segundos Vamos lá Cara Senão você vai perder Abute Você tá louco Cara Vamos Abute Tu em primeiro Já Vamos aproveitar Aqui Vamos pegar Tudo esses carros Aqui ó Rapidão Rapidão Não vamos perder Não vamos perder 19 segundos Tô em primeiro lugar Com a minha minhoca Dragão E aqui E aqui Vamos passar aqui no meio Senão eu não vou conseguir Pegar tudo Boa 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 180 mil Ponto Falta 5 segundos Pra acabar Velho 3 2 1 Acabou Caraca Primeiro lugar Galera Seguinte Velho Liberei Várias skins Maneironas Joguei demais Venci Quase todas Velho Ou venci todas Não lembro Venci todas Galera Muito obrigado Para assistindo Não se esqueça De comentar A palavra Secreta Me siga No Arroba Macho Delalibra Que é o meu Instagram Oficial E vai lá E visita O meu segundo Canal A boot Place Que é o primeiro Link da descrição Ou o card Que apareceu Aqui em cima Ou Agora que vai aparecer Aqui do lado O link do canal E você clica lá Valeu E tchau Tchau